Pelo segundo dia seguido, policiais civis e também militares estiveram em comunidades aqui do Rio para cumprir mandados de prisão contra traficantes durante a segunda fase da Operação Maré. E um dos focos dessa ação de hoje era aquele espaço de lazer, você deve lembrar, que era usado como centro de treinamento de guerrilhas de criminosos, que inclusive foi retomado pela polícia. Ao vivo, a repórter Bruna Carvalho atualiza as informações pra gente, né Bruna? Muito boa noite pra você. Essa operação já foi encerrada? Oi Yasmin, boa noite pra você, boa noite a todos. Esse segundo dia de operação já foi sim encerrado, foram dois homens presos, os dois tinham mandado de prisão. Em relação a esse centro de treinamento que estava sendo usado por traficantes, ele foi retomado inclusive nessa ação que contou com policiais do Acre que estavam realizando um treinamento junto ao BOP e estavam lá no momento dessa ação, dessa retomada desse centro de treinamento. Foram mais de mil policiais que estiveram em comunidades do Complexo da Maré e também na Cidade de Deus. Ao todo foram 60 veículos roubados, né, que foram recuperados durante esse segundo dia dessa ação, quatro fuzis, uma carabina calibre 12 e também uma réplica de metralhadora .50. Os agentes, né, também como eu disse, estiveram nessa vila, fazendo essa vila, né, de treinamento que estava sendo usada por criminosos aí no final do mês passado, né, a gente teve até acesso a essas imagens que mostravam esse treinamento acontecendo no local e eles estiveram nesse local então recuperando esse espaço. Foram mais de sete toneladas de barricadas retiradas de ruas ali também do Complexo da Maré durante essa ação. Segundo o governo, somando esses dois dias de operação, dessa Operação Maré, o prejuízo para os criminosos já chega a 18 milhões de reais. E nesse segundo dia de operação, a nossa repórter Nicole Tim acompanhou essa operação e também esse balanço dessas apreensões que aconteceram durante todo o dia de hoje nessas comunidades. A gente vai conferir nessa reportagem a partir de agora. A retomada de um espaço de lazer que era usado como centro de treinamento de guerrilhas de criminosos marcou a operação desta terça-feira no Complexo da Maré. Na ação, os policiais ainda encontraram uma plantação de skank em uma casa de dois andares, uma estufa de maconha e galpões para desmanche e clonagem de veículos. A mega-operação aconteceu em oito comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. As equipes ainda apreenderam vuzis, uma carabina calibre 12 e uma réplica de metralhadora .50. Além disso, cerca de 60 veículos roubados foram recuperados. Na Maré, o foco desta terça eram criminosos ligados ao terceiro comando puro. Os presos foram levados para a cidade da polícia. A gente já tem algumas informações, por exemplo, de um prejuízo de aproximadamente 18 milhões de crimes organizados com base em apreensões de drogas. A polícia ainda aguarda o resultado da análise do conteúdo de embalagens encontradas na segunda-feira, que seriam de fentanil, a droga que mais mata nos Estados Unidos. Se confirmado, essa será a primeira vez que o fentanil foi encontrado no Rio de Janeiro. Mais um sinal de alerta para as autoridades. É uma droga que afeta a saúde, as pessoas perdem o controle, então a gente está muito preocupado com isso. Vamos esperar primeiro a conclusão do laudo, que é importante, para a gente poder começar depois a entender a entrada disso. Toda a operação foi monitorada pelas autoridades direto do Centro Integrado de Comando e Controle, com o uso inédito de uma série de tecnologias que auxiliam na tomada de decisões, como é o caso dessa mesa. Por meio dessa tela, as autoridades conseguem acompanhar informações de inteligência, como a existência de barricadas e a movimentação dos policiais em tempo real. Aqui, eles também têm acesso às imagens das câmeras instaladas nos uniformes. E é tudo interativo. Enquanto mil agentes das polícias civil e militar faziam a mega-operação na Maré, em outro ponto da cidade, outras equipes atuavam em Costa Barros, também na Zona Norte, para prender envolvidos no caso da explosão de uma granada em um ônibus. Um adolescente de 15 anos que arremessou o explosivo dentro do veículo foi apreendido. O adolescente foi trazido para a 39DP e, na presença de sua avó, confessou o crime com riqueza de detalhes. O crime, que aconteceu no fim de setembro, durante um arrastão na Avenida Brasil, deixou cinco pessoas feridas. Entre elas, um homem que chegou a ser socorrido em estado grave após a granada cair no colo dele. A vítima segue internada em estado estável. Agora, as investigações continuam. A polícia já identificou pelo menos outros cinco criminosos envolvidos nesse caso.